Item de número 13, processo 48500-2999 de 2015, pedido de reconsideração interposto pela Eletrobras Termonuclear em face da resolução homologatória número 2006 de 2015, que estabeleceu a receita de venda de energia elétrica das centrais de geração núcleoelétricas, Angra 1 e 2, para o ano de 2016. O relator diretor André Peptoni. A resolução normativa 695 de 2015, aprova o submódulo 6.7 dos procedimentos de regulação tarifária, PRORET, que define a metodologia de cálculo da receita de venda de energia elétrica das centrais de geração núcleoelétricas, Angra 1 e 2, pertencentes a Eletrobras Eletronuclear. A resolução homologatória 2006, de 15 de dezembro de 2015, estabelece a receita fixa para 2016, relativa à geração de energia das centrais Angra 1 e Angra 2, e fixa a tarifa de 206 reais por megawatt hora, 206,29 centavos, referente à energia proveniente dessas centrais geradoras, a ser considerada no reajuste tarifário das concessionárias de distribuição cotistas referentes ao ano de 2016. A gente vai chamar um outro item, que teve aqui um problema no voto desse item, a gente retoma esse na sequência. Tá. Retomamos, então, o item de número 13, que trata do pedido de reconsideração interposto pela Eletronuclear, em face da resolução homologatória 2006, de 2015, que estabeleceu a receita de venda de energia elétrica das centrais de geração Angra 1 e 2. O diretor relator é André Peptoni. Então, retomando aqui a deliberação do item 13, então, já estava no parágrafo 2, onde dizia que a resolução homologatória 2006, de dezembro de 2015, estabeleceu a receita fixa das usinas de Angra 1 e 2, e também estabeleceu a tarifa, que foi de 206,29 reais por megawatt hora. E, por meio de carta, de 23 de dezembro de 2015, a Eletrobras Termonuclear interpôs pedido de reconsideração contra a resolução que estabeleceu a tarifa de Angra, que foi a resolução 2006. E, nesse pedido, questionou o resultado relativo aos itens de custo de combustível nuclear, do fundo de descondicionamento e do custo de operação e manutenção OIM da usina. Em relação ao custo do combustível nuclear, a Eletronuclear argumentou que o valor atribuído, que foi considerado na tarifa, de 515 milhões, estava bem aquém da necessidade de aquisição do combustível nuclear para 2016. A Eletronuclear afirmou que a programação de pagamentos à INB para o exercício de 2016 importava em 648 milhões, estando esses valores vinculados ao compromisso daquela empresa com seus fornecedores, com contratos paralelos para a compra do concentrado de urânio, conversão e transformação do Yellow Cake para o gás UF6, enriquecimento isotópico, fabricação do elemento de combustível nuclear e geração e gerenciamento das atividades, além de seus compromissos com folha de pagamento pessoal e demais gastos operacionais e administrativos. Então, para fazer frente a todos esses custos, a empresa reafirmou que precisava de 648 milhões e não 515. Em relação aos gastos para o descomissionamento das usinas de Angra 1 e 2, sustentou que a Anel estimara esses valores em reais, utilizando a média de cotação do dólar, desde o início da revisão tarifária anterior, em janeiro de 2013, até setembro de 2015, e usou um dólar de R$ 2,51, o que não absorveria as características de formação do fundo de descomissionamento. E, diante disso, solicitou utilizar a média da cotação do dólar, de janeiro a setembro de 2015, que foi de R$ 3,22. A eletronuclear requereu também a revisão do valor considerado na receita para 2016, para o custo de operação e manutenção das usinas de Angra 1 e 2. Sugeriu que fosse utilizada a prática de média dos períodos de 2005 a 2009, com os ajustes de correção de rubrica pessoal proposta anexa, e que representa valor de OIM na receita de 2016, na faixa de aproximadamente R$ 1 bilhão. E, em 11 de janeiro de 2016, o processo foi distribuído por sorteio público a esta relatoria. Na nota técnica 91, de 8 de abril, a Superintendência de Gestão Tarifária analisou os argumentos da eletronuclear quanto à parcela de receita associada aos gastos com combustível nuclear. Os demais temas do recurso, que seria o fundo de descomissionamento e o OIM, serão apreciados oportunamente. Nessa análise, estamos tratando exclusivamente do combustível nuclear ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Recepciona-se o pedido de reconsideração, pois preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade recursal, a eletronuclear alegou que o valor estabelecido na resolução homologatória 2006 de 2015 para a parcela de receita associada aos gastos com combustível nuclear de R$ 515 milhões estava aquém da necessidade de aquisição do combustível nuclear para o exercício de 2016 e solicitou que fosse considerada a programação dos pagamentos da INB para 2016 de R$ 648 milhões. Alternativamente, requeriu que fosse reavaliado o critério de atualização monetária desde os faturamentos de 2014 e 2015 até a data base da revisão tarifária. Em vez de se aplicar a sexta média de índice, como foi feito pela ANEL, foi solicitado que se atualizasse evento a evento, com as condições fixadas em cada contrato de fornecimento dos elementos combustíveis. Tal pleito resultaria em R$ 542,91 milhões para cobrir os custos com combustível. A eletronuclear propôs, caso não fosse considerada a programação dos pagamentos para 2016, que era de R$ 648 milhões, que a ANEL considerasse, nessa estimativa, a recarga típica anual para centrais de Angra 1 e 2, que totalizaria R$ 566 milhões. Reduziria o desbalanceamento entre a parcela de receita e os gastos projetados com combustível. Ao analisar tais pleitos, a SGT ressaltou que o custo de combustíveis fora calculado pela média dos últimos dois anos, ou seja, de 2014 e 2015, considerando as recargas informadas no período, segundo o detalhado na nota técnica 331, de 10 de setembro de 2015. O regulamento aprovado no submódulo 6.7 do PRORET estabelece que tal valor seja posteriormente fiscalizado, de modo a se observar a diferença entre a cobertura tarifária e o valor pago no período, comprovados mediante o pagamento das faturas com competência pós-janeiro de 2016. A partir das informações, então, enviadas na audiência pública 63-2015, bem como no pedido de reconsideração, a SGT analisou a evolução anual dos custos de combustível das usinas de Angra 1 e 2 nos últimos anos e constatou o descasamento entre o faturamento e o pagamento efetuado pela eletronuclear a partir de 2014, consoante observado no gráfico 1. Os preços estão referenciados à data de revisão, que é dezembro de 2015. Então, no gráfico 1, a gente observa dois eventos. O primeiro, em 2014, que foi faturado R$ 592 milhões e foi, de fato, pago R$ 346,6 milhões, com valor a descoberta de R$ 245 milhões, que foi faturado e não foi pago. Já em 2015, ocorreu o contrário. Foi faturado R$ 277 milhões e foi pago R$ 434,6 milhões. Então, ficou aqui uma diferença de R$ 157 milhões. Quando a gente compensa R$ 147 milhões e com R$ 157 milhões, ainda fica uma diferença de R$ 88 milhões. Então, a diferença observada em 2014 afetou significativamente o planejamento das etapas de aquisição de combustível para o ano seguinte, conforme informou a eletronuclear na contribuição 5 da audiência pública 63. Isso significa que o cronograma financeiro daquele ano não se realizou, haja vista que a parcela relevante das atividades e os respectivos custos foi postergada em uma das recargas de Angra 2, o que foi possível pela gestão da eletronuclear sobre seus contratos, reduzindo as folgas na programação das etapas de produção, transferindo para 2016 a execução desses eventos. A empresa justificou tal reprogramação como uma das razões associadas à forte variação de moeda estrangeira no custo final para solicitar a doação do cronograma financeiro previsto para 2016 como estimativa das despesas de combustível na receita fixa parcela A, visto que isso afetaria excessivamente as despesas da empresa nesse ano. A SGT observou que, no pedido de reconsideração, a eletronuclear também alegou que a transferência de atividades da 13ª recarga de Angra 2, de 2015 para 2016, poderia ter sido condicionada por outros fatores que não financeiros, como problemas relacionados a materiais ou dificuldades nos processos de fabricação. Tal fato, segundo a superintendência, corroborava a posição da SGT de que a adoção de projeção de custos baseada apenas em cronogramas físicos que podiam não se realizar, traia muitas mais incertezas à análise ano a ano, causadas essencialmente pela assimetria de informação associada à gestão técnica e financeira da empresa. A SGT frisou que, por se tratar de parcela A, a definição do custo de combustível deveria ocorrer anualmente em cada processo tarifário. Portanto, era razoável que se aplicasse a mesma regra durante o ciclo 16-18, o que tornava mais adequada a proposta aprovada na Resolução Homologatória 2006, de 2015, que prevê a estimativa dessas despesas com base nos valores faturados nos anos anteriores, de modo que essa não seja dependente de qualquer previsão ou eventual excepcionalidade que ocorram. As diferenças entre a cobertura tarifária e o realizado serão tratadas no processo tarifário, então, subsequente. O gráfico 2 ilustra a composição de custos para 2016 com base no cronograma financeiro enviado pela eletronuclear. Sua segregação foi estimada a partir das informações da empresa apresentadas na audiência pública nº 63, de 2015, bem como o pedido de reconsideração. Cerca de R$ 169,6 milhões relativos à atividade prevista no cronograma financeiro de 2015 foram postergados para R$ 16. Esse valor atualizado resulta em R$ 176,3 milhões. Assim, considerando que o valor total do peito inclui as atividades reprogramadas, R$ 472,5 milhões refere-se, então, ao exercício de 2016. Ao se avaliar, então, os custos totais de 2016, que é R$ 648 milhões, a SGT verificou que, caso a postergação de atividades não tivesse ocorrido, o gasto anual manter-se íon, neste ano, em patamar equivalente ao dos anos anteriores, exceptuando-se os reajustes contratuais baseados essencialmente na variação do IGPDI, do euro e do dólar. A própria eletronuclear afirmou no item 1 do pedido de reconsideração que a aquisição do combustível em 2016 representa, em média, uma recarga anual de elementos de combustível nuclear por usina. Isso corroborou o entendimento da SGT de que não haveria especificidade no curso de 2016 que justificasse tratamento distinto do previsto no submódulo 6.7 do PRORET. Da análise do gráfico 1 e 2, verifica-se que, embora o pagamento em 2015 tenha superado os valores faturados naquele ano, em razão da transferência de pagamento para este ano, ainda não foi suficiente para equalizar o déficit entre faturamento e pagamento, restando para 2016 a transferência de montante que ainda supera o cronograma financeiro previsto pela empresa, que não for incluído na tarifa, nem deveria ser considerado quando a fiscalização prevista para o fim do ano tarifário. A SGT afirmou que a postergação da atividade teve adequado tratamento quando da previsão de despesas com combustível em 2016, considerando a recomposição desse curso em 2015. Ou seja, ao incluir em 2015 as atividades e os custos postergados para o ano seguinte, foi considerada integralmente a estimativa inicial de faturamento daquele ano. Com esse ajuste, o histórico estaria coerente com a estimativa de custo de combustível na revisão tarifária periódica da eletronuclear. Pelos motivos dispostos, a SGT recomendou indeferir o pedido para considerar o cronograma financeiro previsto para 2016. A superintendência observou que, caso os gastos com combustíveis nesse ano superassem a cobertura tarifária, as diferenças estariam tratadas no processo tarifário subsequente. Quanto ao pleito para reavaliar a atualização monetária dos valores faturados em 2014 e 2015, ressalta-se que, à época da revisão, foi adotada a cesta de índice que considerava a variação do IGPDI, do dólar e do euro, na proporção de 67%, 4% e 29%, respectivamente, até a data da revisão, aplicado sobre o valor do histórico total de cada ano. A eletronuclear solicitou fossem considerados os índices de reajuste de cada contrato, atualizando-se cada fatura ou evento previsto no caso excepcional de 2015, até a data da revisão, o que causaria significativa diferença no resultado final, que, segundo o pleito, alcançaria R$ 542 milhões. A SGT atestou que a forma proposta pela empresa era mais adequada, assistindo razão à eletronuclear, visto que as regras de reajuste contratuais, bem como a discriminação das faturas emitidas, eram muito claras e permitiam facilmente identificar os índices a serem aplicados. Essa regra de atualização por evento deveria, inclusive, ser utilizada pela NEO, na fiscalização das eventuais diferenças obtidas entre a cobertura tarifária e o valor pago no período. A tabela 1, então, apresenta os novos resultados para 2014 e 2015, bem como a média a ser considerada na receita fixa da geradora. Então, nós temos o cálculo atualizado para 2015 e 2014, ou seja, 2014 foi R$ 592 milhões, 2015 R$ 507 milhões, e a média, que é o que vai se aplicar em 2016, alcança R$ 549 milhões e R$ 956 mil. A nota técnica nº 91 de 16 da SGT, nesta nota, apresentam-se as faturas e os índices considerados no cálculo. Ressalta-se que a eletronuclear atualizou o valor histórico total do faturamento realizado em 2014, e segundo a SGT, na contribuição da audiência pública 63, esse valor totalizava R$ 475 milhões. A empresa, porém, encaminhou novos dados, que resultaram em R$ 507 milhões. A diferença, segundo a eletronuclear, devia-se à atualização monetária dos valores básicos dos contratos, com os novos dados representados, valores contabilizados no faturamento da INB. Quanto à utilização da recarga típica solicitada pela eletronuclear, a SGT manifestou-se no sentido de que sua adoção dificultaria a previsão pela ANEL, visto que a recarga típica teria que ser continuamente atualizada pela empresa nos processos tarifários futuros. Além disso, considerando-se que o ciclo de recarga superava um ano, era difícil avaliar qual seria a recarga típica para um ano. A superintendência concluiu que o critério adotado na média plurianual representava melhor a realidade, contemplando as recargas efetivamente realizadas, portanto, tal pleito não deve ser acatado. E sobre a revisão tarifária periódica de 2016, a tabela 2 apresenta o resultado, então, dessa revisão após o análise do pedido de reconsideração interposto para a resolução 2006, exclusivamente no que diz respeito à parcela combustível. Então, a gente faz o ajuste aqui na tabela, onde incrementa-se o novo valor, não mais 515 e agora 549,956. E salienta-se que os demais itens do pedido de reconsideração serão objetos de posterior análise. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-029-99-2015 de 70, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pelo eletrobrás termonuclear, em face da resolução homologatória 2006-2015, que estabelece a receita de venda da energia elétrica da geração núcleoelétrica de Angra 1 e 2, para 2016, e no mérito da parcial provimento ao pedido referente à parcela de receita associada aos gastos com combustível, a qual deve ser alterada de 515 para 549 milhões, o que resulta na receita fixa da central geradora de Angra 1 e 2, proposta para 2016, de 2,899 milhões. E sobre esta análise dos peitos referentes ao fundo de descomissionamento e aos custos de operação e manutenção, que serão apreciados oportunamente, é o voto. Em discussão. Bem, aqui, esse reconhecimento aqui, desse maior valor do combustível, ele só vai ser incorporado na receita, na tarifa da eletro-nuclear no próximo ano, é isso? Exato. Ele entra como um crédito, que no processo tarifário vai ocorrer em dezembro, e ele passa, então, a incorporar a tarifa. E o que foi feito aqui, a evolução que foi feita no valor do combustível, foi a seguinte. Ao se calcular o 515, a superintendência atualizou o custo do combustível com uma cesta. Ou seja, no combustível tem uma parcela que é atrelada a dólar, uma parcela que é atrelada a euro e uma parcela que é atrelada a real. Então, a evolução que aconteceu na análise do recurso é individualizar cada parcela. Ou seja, a gente eliminou a cesta, tendo em vista que isso é o custo do combustível, ou seja, tem que remunerar, de fato, no que a empresa ocorreu, então, individualizou-se. Aquilo que era em dólar foi atualizado pelo dólar, aquilo que era em euro foi atualizado pelo euro, e aquilo que era em real foi atualizado pelo EGPDI. E aí, alcançou-se essa diferença, do 515 para o 549. Eu vou, então, na proclamação aqui, deixar claro isso, porque essa dúvida foi suscitada de que o valor reconhecido será incorporado no processo tarifário de 2016, não é isso? Isso. Será reconhecido agora, será um componente financeiro, digamos assim, mas que só será incorporado na tarifa da eletrobrana... A partir de 17. A partir de 17. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que o diretor decidiu, por conhecer, o pedido de reconsideração interposto pelo eletrobrase termonuclear SA, eletronuclear, em face da resolução homologatória 2006-2015, que estabelece a receita de venda da energia elétrica da central geradora Angra 1 e Angra 2 para 2016, e no mérito, dar parcial provimento ao pedido referente à parcela de receita associada aos gastos com combustível nuclear, a qual deve ser alterado de R$ 515.650.854,00 para R$ 549.956.452,00, que resulta na receita fixa das centrais geradoras Angra 1 e 2, proposta para 2016, de R$ 2.899.862,00, o que será incorporado na tarifa da eletronuclear, no processo tarifário que valerá a partir de 2017. Sobrestar a análise dos pleitos referente ao fundo de descomissionamento e aos custos de operação e manutenção OIM. Próximo item.